Música O desafio que praticamente atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul E essa arrecadação na verdade ela foi bem significativa Deu um número bastante expressivo de doações Que vão ajudar muito durante a campanha do Agasalho Nós já estamos com mais de 26 mil peças arrecadadas durante a campanha do Agasalho Desde o dia 9 até agora E seis municípios já foram contemplados Ou seja, nós antecipamos ao inverno E já estamos com um avanço significativo em termos de doações e arrecadações também Eu queria só frisar a questão do que é aquilo que vai ser doado Que as pessoas doem materiais de boas condições de uso E tem que saber que as pessoas que estão recebendo não tem tempo para lavar ou para consertar esses materiais Principalmente isso E segundo frisar que a campanha do Agasalho está voltada esse ano mais uma vez Para arrecadar roupas de criança Que é o nosso grande problema nas doações Isso já tem sido durante um bom tempo Esse nosso, digamos assim, problema que a gente tem nas doações Então a gente falta muito a roupa de criança E a solicitação é muito grande E a solicitação é muito importante 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 E a solicitação é muito importante